Os políticos são Mauro Iasi, do PCB, Levi Fidelix, do PRTB, José Maria Eimael, do PSDC e Rui Costa Pimenta, do PCO. Os procuradores querem barrar os presidenciáveis por causa de supostos problemas em seus registros. Eles precisam apresentar documentos que estão faltando, como certidões criminais obrigatórias. O Ministério Público também pediu à Justiça Eleitoral a impugnação de 414 registros de candidatos às eleições deste ano. Segundo o balanço divulgado pelo órgão, 198 estão impedidos pela lei da ficha limpa de participar da disputa. O estado com maior número de pedidos de rejeição a candidaturas foi o Mato Grosso do Sul, com 89 requerimentos. Os candidatos têm apenas sete dias para apresentarem o recurso.